Boa noite a todos. Que a paz divina possa envolver a todos nós, que nos sintamos aqui acolhidos pelo coração de Jesus e que o nosso coração esteja aberto, receptivo, para receber as inspirações dos benfeitores, para se nutrir realmente das palavras de vida eterna e das fontes inesgotáveis do Consolador Prometido. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade, na pessoa do Sérgio, querido amigo, de estar aqui mais uma vez, na condição de um irmão, para que juntos partilhemos desse ágape do Evangelho, explicado pela doutrina espírita. E o assunto que nos congrega aqui nesta noite, que nos propusemos a refletir sobre, é um dos, talvez, mais desafiadores do nosso dia a dia, da vida aqui, na matéria, no cotidiano das lutas, dos esforços, dos desafios. Vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que Emmanuel definiu como um dos piores corrosivos da alma, que vai minando-nos as forças de realização, que cria internamente em nós, estados enfermiços, estados de desequilíbrio, de adoecimento, que muitas vezes nos levam a desatinos, que muitas vezes nos levam a atos precipitados, que muitas vezes impedem-nos de aproveitar determinadas oportunidades que a vida traz, de até mesmo enxergar tais oportunidades, enfim, que nos impede de aproveitar a vida em sua plenitude. Me refiro à ansiedade. E, para refletirmos sobre esse assunto, claro, aqui, do ponto de vista espiritual, nós vamos retornar ao Evangelho, digamos, a fonte mater de toda a reflexão acerca da lei divina que temos na Terra, pois, sendo o Cristo referencial maior que nos foi dado, tudo que diga respeito à nossa harmonização com a lei divina, à nossa busca pela paz, pelo equilíbrio, enfim, tudo isso vai encontrar como fonte maior, mais segura de verdade, de iluminação, ali, o Evangelho do Cristo, a sua própria vida. E, nesse sentido, recorremos hoje a uma lição de Jesus, uma de suas parábolas, talvez das mais conhecidas, a parábola do semeador, em que Jesus vai falar ou apresentar para a gente, de maneira simbólica, um pouco da nossa relação com a sua mensagem, ou um pouco da nossa relação com a revelação espiritual superior, com os conhecimentos superiores, como nós nos relacionamos com aquilo que recebemos do alto, sejam conhecimentos novos, sejam possibilidades novas, como é que nós temos acolhido, ou melhor, nos preparado para acolher, aquilo que é espiritualidade, que os nossos amigos benfeitores, e a vida, de um modo geral, nos trazem. Neste momento, por exemplo, que aqui estamos, não só aqui, mas nos grupos de estudos que viemos a frequentar, por exemplo, aqui está se dando, ou se aplicando na prática, a parábola do semeador. Semeadores estão aqui atuando, muito mais do que aquele que vos fala, os espíritos, que aqui estão, os benfeitores, que semeiam ideias, na mente, no coração, de cada um que aqui está, encarnados e desencarnados. os semeadores maiores, que atuam em nome do grande semeador, na terra, que é nosso Senhor Jesus. Ele, conhecendo muito bem, cada uma das suas ovelhas, propicia a elas, os recursos, as experiências, as ideias, as concepções, de que carecem, no momento em que estão, da jornada evolutiva. e faz isso, através dos seus múltiplos emissários. Os benfeitores espirituais, desta casa, os benfeitores individuais, de cada um, os colaboradores, que aqui estão, estão agora, semeando. Mas, a grande reflexão, da parábola do semeador, que nos atinge, ou nos alcança, de maneira mais direta, é, pensarmos, naqueles tipos de solo, que lá são apresentados. Porque, nada mais são, do que uma representação, de nós mesmos. Em, quatro possíveis condições. Desde, aquela condição, mais refratária, que é o primeiro, tipo de solo, o solo, impermeável, a semente, chega, aquele solo, à margem do caminho, e não encontra, sequer, um espaço, para adentrar, aquele solo, e logo, é levada, para aqueles, que ainda, não desejam, que progridamos, sejam eles, espíritos, que tem ainda, dificuldades conosco, sejam também, os pensamentos, as emoções, infelizes, ou ainda, a harmonia, com a lei divina, que ainda, nutrimos, logo, eles, afastam, retiram aquela semente, e então, não se produz, não se tem, frutificação, é o primeiro, tipo de solo, num extremo, o mais impermeável, e assim, nós vamos, encaminhando-nos, para os outros, tipos de solo, o segundo, tipo de solo, aquele solo, com pedregulhos, que, acolhe a semente, no primeiro momento, de maneira, assim, aparentemente, muito promissora, mas que, por não criar, ou deixar, que a semente, crie raízes, pela ausência, de profundidade, pela ausência, do trabalho, nesse solo, que remova as pedras, e permita a semente, realmente, espalhar raízes, diante, dos momentos, difíceis, aquela, aparentemente, promissora, frutificação, ou germinação, fenece. Vamos, analisando, pensando, em cada um, desse tipo, de solos, como, a nossa postura mental, quando, aqui, comparecemos, isso, por exemplo, numa busca espiritual, numa casa religiosa, quando lemos um livro, enfim, podemos estar, recebendo, aquela mensagem, aquele conhecimento, naquela primeira posição, aqui, estamos, muitas vezes, de corpo presente, mas, sem uma mínima disposição, de renovação, estamos, na condição, do primeiro solo, às vezes, já, percebemos, alguma coisa, o nosso coração, já se sente, tocado pela mensagem, mas, depois, não zelamos por ela, não cultivamos-as, para além daqui, para além desse momento, aqui, nos emocionamos, ou seja, parece que será algo promissor, parece que uma mudança, verá de ocorrer, mas, em surgindo as dificuldades, pela ausência, do cultivo da semente, que aqui, foi recebida, pela ausência, de profundidade, no autoconhecimento, e no zelo, a partir desses recursos, que foram recebidos, no momento da dificuldade, aquilo é abafado, então, a gente vem, levantamos aqui, em termos de inspiração, de vontade, de anseio, mas, não conseguimos, tornar esse levantar, o caminhar, também, por isso, Jesus dizia, levanta, e anda, muitas vezes, aqui, levantamos, mas, em saindo daqui, logo, descemos, novamente, nos propósitos, de melhoria, é preciso levantar, e caminhar, como tal, a partir, desses novos conhecimentos, recebidos, esse é o segundo, tipo de solo, promissor no início, mas, não tanto, na continuidade, o terceiro, tipo de solo, que é o que hoje, mais nos interessa, que é aquele último, antes do tipo ideal, que é lá, o quarto, no outro extremo, o solo fértil, o que recebe, e produz, produz, de acordo, com as suas possibilidades, uns 30, uns 60, outros 100, segundo a definição do mestre, mas, está produzindo, está recebendo, está convertendo, aquilo em fruto, porque é o ciclo, a semente, passou pelo solo, da nossa alma, e retorna à vida, na forma de frutos, com novas sementes, fechou-se um ciclo, o que era semente, virou fruto, virou vivência, mas, antes desse último, que é o ideal, e que está no extremo oposto, do solo impermeável, nós temos o terceiro, Jesus dirá, que é um solo, com espinheiros, o que já nos traz, aí, uma reflexão interessante, porque, é preciso lembrar, o espinheiro, é uma planta, então, algo já cresce ali, o solo, já é permeável, alguma coisa, ele já tem fertilidade, e a questão é, que tipo de planta, se está cultivando, mas, enfim, Jesus diz, que a semente, em caindo nesse solo, ela germina, ela é acolhida, então, já é aquele solo, que está minimamente, consciente, ou seja, já é o indivíduo, que está minimamente, numa busca efetiva, por melhoria, que já reconhece, a necessidade de mudança, é aquele que, como nós, muitas vezes, já estamos buscando, aprender, para viver, com Jesus, mas, o mestre acrescenta, quando explica, essa parábola, isso está no capítulo 13, de Mateus, aqui, a que recorremos, lá no versículo 22, ele traz a explicação, propriamente, dessa, desse solo, o que acontece, com a semente, nesse solo, a semente, cresce, germina, mas, então, ela é abafada, pelos espinheiros, abafada, pelos espinheiros, ao explicar, o porquê disso, ou o que, que representavam, aqueles espinheiros, Jesus, então, traz-nos, na sua explicação, a palavrinha, que nos interessa, mais propriamente, diante do tema de hoje, ele diz, que, a plantinha, nascente do evangelho, que representa, para nós, a paz, o equilíbrio, a estabilidade, a segurança, a fé, que já estejamos edificando, isso é, o desenvolvimento, da planta do evangelho, em nosso coração, os valores, que, são os valores últimos, que buscamos, na vida, aquilo, que, quando, na sua plenitude, poderemos chamar, de o reino de Deus, Jesus, vai compará-lo, a essa árvore, que está por crescer, ele vai dizer, que, essa planta, essa plantinha, nascente, é abafada, pelos espinheiros, que representam, ali, as ansiedades, do século, e as seduções, da matéria, ou da vida material, trazendo, para o nosso contexto, trocando, em miúdos, Jesus, está dizendo, que, muitas vezes, essa plantinha, do evangelho, pede, a corrida, ou pede, a luta, no terreno, do nosso coração, para essa outra planta, nesse caso, um espinheiro, que a sufoca, que consome energia, que consome o ar, que ela precisaria, para se desenvolver, que consome, a atenção, que deveria, a ela, ser dedicada, e que, muitas vezes, esses espinhos, são representados, ou, ali, representam, as ansiedades, do nosso dia a dia, as ansiedades, do século, Jesus usa, essa expressão, referindo-se, ali, o século, ao seu tempo, mas, atualizando-a, para o tempo de hoje, se, aquele tempo, as ansiedades, com as quais, cada criatura, convivia, no seu dia a dia, eram, X, digamos assim, não tenham dúvida, hoje, essas ansiedades, que cada criatura, convive, na vida moderna, nessa vida, tão ágil, nessa vida, tão veloz, nessa vida, com tantas demandas, foram multiplicadas, talvez, em muito, foram multiplicadas, em muito. Então, a grande reflexão, que nos cabe aqui, é, diante disso, dessa parábola, como eu tenho, realmente, aproveitado, essas sementinhas, que a vida, me traz, cotidianamente, como eu tenho, sabido, ou aprendido, a dar, o devido tratamento, a criar, a devida, imunização, em relação, a essas ansiedades, a essas preocupações, tantas, que a vida, me traz, todos os dias, para que eu possa, realmente, fazer crescer, permitir crescer, a paz, o equilíbrio, a segurança, a serenidade, que o nosso coração, anseia. Em outras palavras, o que eu tenho, escolhido, cultivar, no solo, do meu coração? o que eu tenho, escolhido, dar mais atenção, no meu dia a dia? No que eu tenho, me focado, no que eu tenho, investido, a minha energia? Será que, tenho aprendido, a fazer, a devida, a separação, do que, devo fazer, em cada tempo, em cada momento? De qual, é a demanda, que a vida, espera de mim, em determinado momento, ou circunstância? Porque, só assim, a gente vai aprendendo, a extrair, de cada semente, que a vida nos traz, e investir, em cada semente, que a vida nos traz, a energia, que ela precisa, para crescer, e extrair, o que ela pode, me dar, o que as circunstâncias, podem, me dar. A questão, toda aqui, é, como está, a minha, postura mental, o meu, aproveitamento, dos instantes, das oportunidades, das circunstâncias, que a vida, me traz. Jesus, está aqui, nos falando, de, de uma, de foco, de aproveitamento, tanto, é assim, que a palavra, que ele vai se utilizar, o verbo, que é traduzido, a palavra, que é traduzida, por ansiedade, vem do grego, merimna, do verbo grego também, merimnao, significa, estar ansioso, por alguma coisa, e a palavra, merimna, significa, ansiedade, mas, essa palavra, quanto, esse verbo, substantivo, e o verbo, derivam de um outro verbo, que é, a própria definição, do que é, essa ansiedade, ou as ansiedades, que nos roubam, a atenção e energia devidas, ao nosso crescimento interior, e a conservação, da nossa paz, derivam do verbo, merizo, que em grego, é, dividir, então, estar ansioso, ou a ansiedade, é um estado, de, divisão, é uma postura, de, se estar, dividido, eu estou, dividido, entre, o que a vida, me convida, a realizar agora, e o que a vida, vai me convidar, a experienciar, depois, a ansiedade, é a posição, da divisão, da minha energia, mental, do meu foco, da minha concentração, entre, as propostas, do presente, e aquilo, que o futuro, haverá de trazer, entre o chamamento, do trabalho, com o foco, que isso me exige, com a atenção, que isso me exige, uma atenção, que seja, de interesa, naquela realização, de interesa, naquela vivência, para poder, colher e extrair dela, o que ela tem a me dar, então, é a divisão, entre essa interesa, que me é demandada, pelo presente, e outras coisas, que eu agrego, que deveriam ser, em outro momento, pensadas, que deveriam ser, em outro momento, buscadas, mas que eu trago, para agora, então, me divido, e nessa divisão, não consigo fazer, nada bem, nem a demanda, do presente, ainda sofro, pelas possíveis demandas, do futuro, e assim, fico dividido, assim, fico inquieto, e assim, não consigo extrair, o que, o momento, aquela semente, aquela oportunidade, aquela vivência, aquela circunstância, me convida, a dar, porque, assim, atua a nossa mente, no âmbito, de edificações, de crescimento, é preciso, que estejamos, realmente, conectados, com uma experiência, com uma circunstância, com o agora, para poder, enxergar, todas as faces, de aprendizado, de crescimento, que aquele momento, que aquele agora, me proporciona, se eu tiro, divido, a minha energia, com o que, sou chamado, a fazer agora, para outras coisas, outras preocupações, outras, expectativas, e isso é a ansiedade, por isso, ela deriva do verbo, dividir, a minha mente, não estará, nem lá, nem aqui, estará, no meio, não colhendo, nem a experiência, que agora, me é proporcionada, nem, colhendo, o que, o amanhã, me trará, a fim, de que eu possa, realmente, me conectar, com, cada sementinha, que a vida, me traz, e isso, é a parábola, do semeador, eu preciso, estar direcionando, a minha energia, aquilo, porque, já dizia, e defini, emano, no livro, pensamento e vida, a mente, é o espelho, da vida, em toda parte, pensemos, no espelho, para aquilo, que eu volto, o foco do espelho, é aquilo, que o espelho, refletirá, a minha mente, reflete, aquilo, na qual, fixo a minha atenção, eu vou, incorporando, no meu ser, e na minha mente, aquilo, que, me toma, a atenção, sobretudo, portanto, no âmbito, do bem, da aquisição, de luz, é preciso, que o foco, do nosso espelho, da nossa mente, dedique tempo, dedique paciência, dedique foco, e constância, para ir aos poucos, incorporando a luz, para o qual, está voltada, a nossa mente, não se constroem, edificações, duradouras, perenes, sem o auxílio, do tempo, que dirá, as edificações, da alma, qualquer lavrador, ou jardineiro, saberá, do tempo, que lhe demandará, aquela realização, mas, quando, então, dividimos, o foco, da nossa mente, com outras coisas, e não, voltamos, efetivamente, para o momento, para o que, aquela semente, que é ali, uma circunstância, um diálogo, uma leitura, uma ação, uma realização, me demanda, perco a oportunidade, que ela poderia, me trazer, de edificação, e a sufoco, e a sufoco, com essas ansiedades, com essas outras, preocupações, por isso, Emmanuel dirá, que a ansiedade, jamais, edificou, algo de útil, porque ela, nos rouba, a oportunidade, de realmente, extrair, das circunstâncias, o que elas, têm a nos dar, de realmente, cultivá-las, e incorporá-las, ao nosso ser, então, é interessante, pensarmos, nesse verbo, dividir, e pensarmos, a ansiedade, nesses termos, porque, há ali, uma divisão, ou, escolho cultivar, o que a semente, me traz, e faço, a frutificar, ou, escolho cultivar, espinhos, por isso, que a ansiedade, gera sempre, aflição, e não aproveitando, o momento, fico aflito, sufoco, a oportunidade, da circunstância, e cultivo, espinheiros, dentro de mim mesmo, daí, a definição, de Emmanuel, da ansiedade, como esse corrosivo, da alma, que nos mina, por dentro, daí, a definição, também, da ansiedade, como, esse desequilíbrio, que muitas vezes, vai nos conduzindo, a enfermidade, até mesmo, com, sintomas físicos, que vai nos roubando, e nos minando, a paz, quando, deixamos, a nossa, atenção, o nosso foco, a nossa mente, se perder, em outros lugares, em outros momentos, que não, aquilo, que a vida, nos demanda agora, é, portanto, uma reflexão, sobre foco, por isso, Emmanuel, numa mensagem, que está no livro, Palavras de Vida Eterna, em que ele comenta, um versículo, do apóstolo Paulo, na sua carta aos filipenses, capítulo 4, versículo 6, em que Paulo, fala sobre, a ansiedade, ou a inquietude, a tradução, pouco importa, a ideia é a mesma, na carta aos filipenses, versículo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, não estejais inquietos, por coisa alguma, pegando esse versículo, Emmanuel vai comentar, e vai dizer o seguinte, urge, não dar aos acontecimentos, contrários à harmonia da vida, qualquer atenção, além da necessária, isso está no capítulo 146, do livro, Palavras de Vida Eterna, quando eu dou, algum acontecimento, contrário à harmonia, daquilo que estou fazendo, daquilo que estou realizando, contrário ao foco, e à atenção, que a vida me demanda, naquele momento, logo, aquilo vai me tirando, a capacidade, de realização, ali, a capacidade, de aproveitamento ali, basta, empregar, exageradamente, energia mental, num escândalo, ou num crime, para entrar, em relação, com os agentes destrutivos, que o provocaram, aqui ele cita, escândalo, ou crime, mas poderíamos estender isso, para todas as notícias, informações, que não são pertinentes, àquilo que estamos fazendo, no momento, bastou dar um pouquinho, mais de atenção àquilo, eu divido a minha atenção, e daí nasce, a ansiedade, que é, o espinheiro na alma, sufocando, a plantinha, que está nascendo, daquela semente, daquele momento, que eu estou vivendo, ofereçamos, por exemplo, ao repouso restaurativo, ou a resistência ao mal, mais tempo, que o indispensável, e cairemos, na preguiça, ou na cólera, que nos desgastam, as forças, então, se eu estou atuando, se eu estou trabalhando, e dou, ao anseio de descanso, ao anseio de repouso, mais atenção, mais energia, do que a mínima necessária, naquele momento, naquela circunstância, logo, aquilo passa a dominar a minha mente, dividir a atenção, a ansiedade, e a aflição, se eu dou, aquilo que, acredito, que vai acontecer amanhã, mais atenção, na minha mente, do que aquilo que, minha mente está concentrada agora, realizando agora, aquilo, então, divide, minha mente, daí nasce a ansiedade, por conseguinte, a aflição, se eu dou, a um projeto, que amanhã, serei convidado a realizá-lo, uma ação, que amanhã, serei convidado a realizar, mais atenção, no dia de hoje, do que ela demanda, não farei bem, o que o dia de hoje, me demanda fazer, e chegarei, muitas vezes, no dia da manhã, para realizar aquilo, que terei de fazer, também, não tão bem preparado, não tão equilibrado, para fazê-lo, por isso, Jesus dizia também, no sermão do monte, em Mateus capítulo 6, não vos inquieteis, e a tradução, poderia ser, porque a mesma palavra, não estejais ansiosos, pelo dia de amanhã, isso não representa, dizer, ou não significa, dizer, que não devamos planejar, que não devamos, almejar, sonhar, projetar, claro que, devemos fazê-lo, devemos fazê-lo, mas, no devido tempo, no devido momento, adequado, dedicando a energia, adequada, aquilo, quando aquilo, estivermos fazendo, não, quando estamos ocupados, com outras atividades, se consumimos, alimento deteriorado, rumamos, para a doença, se repletamos, o cérebro, de preocupações, descontroladas, inclinamos, de imediato, ao desequilíbrio, é aquilo, com o que, tenho nutrido, a minha mente, assim como, uma nutrição, desequilibrada, em desalinho, em excesso, leva-me, ao desequilíbrio, do corpo, ao desequilíbrio, fisiológico, assim também, o será com a mente, porque, a mente, também se nutre, a todo momento, de emoções, de pensamentos, cabe-nos, refletir, quanto, a nutrição, temos tido, quanto, a aplicação, temos dado, a nossa energia, e ao nosso foco mental, então, veja, que interessante, a partir dessa parábola, Jesus nos convidando, a refletir sobre a ansiedade, dizendo-nos, que, muito daquilo, que, nos rouba, a paz, que nos rouba, as possibilidades, de crescimento, edificação, especialmente, no nosso século, século de ansiedade, século, de tantas demandas, de tantas ocupações, de tantos chamamentos, a todo instante, muito do que nos rouba, a possibilidade, de crescimento, edificação, com o Evangelho, é justamente, a ansiedade, essa inabilidade, nossa, de, ao fazermos, alguma coisa, a ela, nos integrarmos, ou entregarmos, por inteiro, a ela, nos dedicarmos, por completo, porque, só assim, nos conectamos, a experiência, nutrimos, a semente, daquela experiência, e dela, tiramos, flores e frutos, seja ela, um trabalho, seja ela, um reverso, seja ela, um momento de alegria, seja ela, o convite, ou a convivência, com um amigo, seja ela, a leitura de um livro, nesse nosso ímpeto, o anseio, de fazer tantas coisas, ao mesmo tempo, acabamos, não fazendo nada, nesse excesso, de vidas, muito ocupadas, acabamos, nos encontrando, ainda, muito vazios, fala-se, tanto hoje, em, mindfulness, ou atenção plena, o conceito, aqui, já está, é preciso, imprescindível, compreender que, todos os dias, cada um de nós, recebe, as sementes, a que, convidada a cultivar, retirará, dali, os frutos, de que precisa, para aquele dia, com atenção, com foco, mas, como dividimos, essa atenção, colhemos, muito pouco, ou quase nada, e, aí, passamos, a cultivar, espinheiros, portas, adentro, do coração e da alma, essa, é a definição, de ansiedade, para Jesus, na parábola, e que, também, Emmanuel, vai resgatar, no livro, Encontro Marcado, capítulo 42, ele tem uma mensagem, titulada, aflição vazia, porque, a ansiedade, vamos perceber, nada mais é, do que, essa imensa, quantidade, esse imenso, volume, muitas vezes, de aflição vazia, que criamos, para nós, sofrendo, pela expectativa, que muitas vezes, não haverá, de se concretizar, sofrendo, por antecipação, sem, ao menos, saber, se aquilo, um dia, se efetivará, deixando, de, viver, e aproveitar, e saborear, cada momento, na mais legítima, definição, talvez, do carpe diem, do colher o dia, ou do colher o minuto, o momento, a experiência, ampliamos, em muito, as nossas aflições, as nossas angústias, pela inabilidade, de aprender a, dar as coisas, o seu devido tempo, dar, ou atender, os chamados da vida, a atenção, que eles merecem, por isso, nesse capítulo, aflição vazia, no livro, encontro marcado, Emmanuel, vai dizer assim, se o nosso caminho, tem as marcas, do dever cumprido, a inquietação, nos visita, a casa íntima, na condição, do malfeitor, decidido, decidido, a subvertê-la, ou dilapidá-la, e assim, como é forçoso, defender, a atmosfera do lar, contra a invasão, de agentes destrutivos, é indispensável, policiar o âmbito, de nossos pensamentos, assegurando-lhes, a serenidade necessária, então, a paz, o equilíbrio, a harmonia, é um patrimônio, que nos é dado, proteger, ao qual, precisaremos, cultivar, precisaremos, zelar, por ele, para bem realizar, as tarefas, que temos de realizar, aqui na vida, como fonte de crescimento, Jesus já dizia, no livro Boa Nova, que a paz, é um patrimônio, que cada um, tem a responsabilidade, de defender, a sua paz, porque somente, nesse clima, de paz, de harmonia, poderá ele, bem sintonizar-se, com o alto, para agir, para crescer, para avançar, acontece, que, em não criando, esses recursos, de proteção, e imunização, contra a ansiedade, em não treinando, a nossa mente, para, essa habilidade, de focar, de realmente, se colocar, por inteira, naquilo, que temos de realizar, em não fazendo isso, criamos, internamente, um estado de tensão, um estado de tensão, essa definição, que Emmanuel vai trazer, aqui também, nesse capítulo, acerca da ansiedade, estado de tensão, este, que é, muitas vezes, o causador, de muitos, dos nossos, desatinos, de muitos, dos nossos, desequilíbrios, é ele, que está, muitas vezes, no nascedouro, de grandes calamidades, quando se vive, assim, tão no limite, quando se vive, assim, constantemente, num estado, de tensão, difícil é, segurar, os rompantes, por exemplo, de agressividade, diante de uma ofensa, difícil é, segurar, os rompantes, de impaciência, que muitas vezes, se converte, em agressão, em dureza, em franqueza excessiva, que fere, que magoa, outras pessoas, quando se vive, nesse estado, de tensão, constante, muito mais difícil, se torna, resistir, às tentações, que a todo momento, nos visitam, convidando-nos, a repetição, de velhos, desatinos, do passado, difícil é, resistir, no trânsito, diante de um, acontecimento, inesperado, de uma fechada, por exemplo, ao ímpeto, de nos sintonizarmos, com o mal, de nos sintonizarmos, com o ódio, vibrando, aquelas energias, em relação, àquele indivíduo, e assim, abrindo o campo, para outros, que vibram, nas mesmas faixas, enfim, em se criando, esse estado, de ansiedade, de constante inquietude, a mente, vive, sempre no limite, e muitos, dos nossos, desequilíbrios, dos quais, nos arrependemos, depois, ou que criam, amargas, consequências, depois, nascem, justamente, da falta, de imunização, ou de preparação, mental, para conservarmos, equilíbrio, para conservarmos, a serenidade, que nos permita, agir de maneira, refletida, que nos permita, assumir, o controle, das emoções, das paixões, e não sermos, por elas, conduzidos, ou arrastados, é preciso criar, aprendemos, a criar, esse estado, de serenidade, em oposição, à ansiedade, até mesmo, porque, quando assim, entramos, nesse estado, muitas vezes, alimentamos, acontecimentos, que, se estivéssemos, equilibrados, não aconteceriam, de tanto, pensarmos, e nos fixarmos, naquele acontecimento, naquela possibilidade, naquela expectativa, nutrimos aquilo, nutrimos o espinheiro, e de fato, o espinheiro, nos fere, ao invés, de nutrimos, a perspectiva boa, que seria, ali, a sementinha, do bem, da parábola, muitas vezes, estamos tão fixados, na perspectiva ruim, no acontecimento ruim, naquilo que vai dar errado, que nutrimos aquilo, de tal modo, que aquilo, abafa as possibilidades, do bem, daquilo dar certo, é o que ele vai dizer, tensão, à face, de possíveis, acontecimentos, lamentáveis, é facilitar-lhes, a inclusão, de vez, que a ideia, voltada para o mal, é contribuição, para que o mal, aconteça, então, às vezes, eu estou pensando, tanto que aquela pessoa, vai se equivocar, tão ansioso, tão angustiado, por aquilo, fico pensando, tanto naquilo, que de fato, estou contribuindo, para que ela se equivoque, para que ela não dê conta, para que ela não realize, para que ela se transvie, porque, eu voltei o meu foco, para aquilo, estou nutrindo aquilo, com a minha energia mental, estou dividido, estou nutrindo aquilo, aos poucos, vai abafando, a possibilidade, da edificação, tensão, à frente, de sucessos, menos felizes, é dificultar, a ação, regenerativa, do bem, necessário, ao reajuste, das energias, que desastres, ou erros, hajam desperdiçados, ou seja, estou complicando, também, o acesso, das fontes superiores, no sentido, de regenerar, de me auxiliar, de me reconectar, com os propósitos, mais elevados, quando, volta-me muito, àquelas preocupações, analisemos, desapaixonadamente, os prejuízos, que as nossas preocupações, injustificáveis, causam aos outros, e a nós mesmos, e evitemos, semelhante desgaste, empregando, em trabalho nobilitante, os minutos, ou as horas, que muitas vezes, inadvertidamente, reservamos, a aflição, vazia, por isso, o título, da mensagem, aflição vazia, o minuto, que poderia estar, sendo aplicado, ao bem, o minuto, que poderia estar, realmente, sendo aproveitado, torna-se, uma fonte, de aflição vazia, mas, como, então, criar esse estado, que nos imunize, que nos ajude, realmente, a conviver, com tantas demandas, que a vida no mundo, nos traz, sem que elas, sufoquem, a plantinha do evangelho, a paz, o equilíbrio, em nosso coração, sem que elas, nos roubem, a atenção, para que possamos, realmente, extrair, de cada situação, o que tem a nos ensinar. Emmanuel, aqui, já nos trouxe, a lição, ou, uma das perspectivas, mais importante, será, ocupar, a nossa mente, com, a edificação, com o trabalho, com a ocupação, nobre, fazendo, com paciência, que é a ciência, da manutenção, da paz, aquilo, que, a circunstância, exija, de nós, porque, paciência, longe, de ser inação, ou, expectativa inoperante, é, na verdade, aprender a dar, a cada situação, o que a situação, pede. Dar, a cada momento, o que o momento, pede, deixando, as outras demandas, para o seu momento, adequado. A paciência, é a ciência, de aprender, a colocar, cada coisa, cada atividade, cada realização, no seu, devido lugar. É, a operação, constante, de maneira, pacífica. Por isso, Emmanuel vai dizer, ou definir, paciência, como, obstinação, pacífica, ou, esperança, operosa. É, a mente, que opera, esperando, que está, fazendo aquilo, e, aquilo, se dedica, naquele momento, esperando, o momento, devido, para fazer, e pensar, naquela, outra coisa. Agora, estou lendo, estou lendo, desconecto-me, das mensagens, desconecto-me, de outras distrações, para realmente, extrair, o que a leitura, possa me proporcionar. Estou estudando? Estou estudando. Estou conversando, com outro alguém? Estou conversando, com esse alguém? Nem mesmo, estou pensando, já, em respondê-lo. Estou ouvindo, primeiramente, para extrair, tudo, que a sua fala, tem a me ensinar. Porque, de tal modo, se reduziu, o nosso limiar, de paciência, que nem mesmo, sabemos mais, escutar. Estamos, tão agitados, e atribulados, dada a dinâmica, dessa nossa vida, de hoje, que, escutar, um outro alguém, se tornou difícil. Logo, queremos falar, cortamos a pessoa, nos sobrepomos, ou ouvimos, mas não ouvindo, porque, já estamos pensando, no que falar. Queremos, fazer um monte, de coisas, ao mesmo tempo, sem conseguir, realizar. Queremos, fazer o muito, sem aprender, a fazer o pouco. Queremos, ser fiéis, nas grandes tarefas, sem antes, aprendermos, a sermos, pacientes, humildes, e completos, nas mais singelas. Queremos, as grandes disciplinas, da emoção, e do sentimento, sem buscarmos, com paciência, as pequenas disciplinas, do horário, do estudo, da rotina, do sono, enfim, seja do que for, da alimentação. O nosso limiar, de paciência, reduziu-se, e daí a dificuldade, e daí também, o tamanho da ansiedade, porque, em faltando, a paciência, que é o que o humano diz, ser o antídoto, principal, contra a ansiedade, nessa mensagem, difícil é, dar as coisas, o seu devido lugar, o seu devido tempo, e a sua devida, atenção. Paciência, no entanto, que somente nasce, da boa execução, de cada coisa. Emmanuel vai dizer assim, nas bases, da consciência, tranquila, onde jaz, ali, oculta, a fonte da paz, dali nasce, a paciência, legítima. Então, é mais ou menos, um processo, de retroalimentação. A boa execução, das coisas, desde as mais pequeninas, gera em mim, no meu coração, mais paciência, mais habilidade, de saber esperar. Por quê? Mais sereno, mais tranquilo, mente mais, inteira, mais integrada, a realização. mas, ao mesmo tempo, essa paciência, ajuda-me a, cada vez melhor, realizar, as pequenas coisas, de cada dia. O bom trabalho, gera a nobre paciência, a nobre paciência, sustenta, o bom trabalho, a boa realização, e disso, nasce, a paz, a serenidade, o equilíbrio, um estado mental, suave, harmonizado, que não viva, como no caso da ansiedade, em constante tensão, sempre no limite, muitas vezes, da precipitação, e do desequilíbrio. A paciência, como a ciência da paz. A paciência, como essa ciência, que nos permita, a saborear a vida, saborear o tempo, saborear a oportunidade, saborear as convivências, saborear a amizade, a paciência, que nos permita, conhecer a nós mesmos, e desenvolver profundidade, no que pensamos, no que sentimos, no que fazemos, no que somos, afim de que a árvore, possa se erguer, para o alto, de maneira sólida, bem sustentada, há antes, todo um trabalho paciente, de enraizamento, trabalho oculto, que o mundo não vê, mas é esse trabalho, que sustenta a árvore. assim também, cada um de nós, para que, lá fora, na vida, nos desafios, nas demandas, que a vida nos traz, as questões profissionais, as questões de convivência, de relação, enfim, tudo mais, para que, para lá, possamos ir, bem estabilizados, e seguros, há antes, um trabalho paciente, de enraizamento, de nutrição, em nossa mente, em nosso coração, do que temos aprendido, com o Cristo, permitindo, que, aquelas lições, que nos chegam, na forma, de sementes, possam, de fato, tomar conta, do nosso ser, ser incorporadas, à nossa vida, isso é a paciência, é dar, a devida atenção, ao dever, ao momento, e assim, estabelecer, a serenidade, eu me recordo, da fala, de um espírito amigo, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse espírito, sabemos ser, Joana de Ângeles, que assina, no Evangelho, segundo o Espiritismo, como um espírito amigo, uma mensagem, que está no capítulo 9, item 7, intitulada, justamente, a paciência, em determinado momento, da mensagem, ela dirá, viver é bem difícil, eu sei, compõe-se a vida, de um mil nadas, que são como, que pequenas, agulhadas, que chegam, que acabam por ferir, pequenas, alfinetadas, se pararmos, para olhar, um dia, todos nós, lidaremos, com esse, mil nadas, com essas, alfinetadas, é uma preocupação ali, uma preocupação acolá, é outra ali, uma demanda ali, é aquela família, é aquele indivíduo, é aquele parente, é o trabalho, é o chefe, é o estudo, etc, são várias, alfinetadas, mas, ela diz, se atentarmos, para os deveres, que nos cabem, veja o verbo, atentarmos, ou seja, focar a atenção, ocupar a mente, na realização, inteira, atenção plena, foco, vamos aos poucos, percebendo, as compensações, as consolações, e, diz ela, percebendo, que as bênçãos, são muito mais, numerosas, que as dores, porque, para tirar fruto da vida, e das experiências, é preciso, atenção, e paciência, eu só consigo, um relacionamento, numa árvore, abundante, florescente, frutuosa, quando doa aquilo, atenção, cuidado, e carinho, e tempo, na forma, da paciência, é isso, que a parábola do semeador, nos diz, ansioso, no entanto, por isso, por isso, por aquilo outro, não doa devida atenção, àquele coração, que comigo convive, e perco a oportunidade, de tirar daquela semente, os frutos, no caso, de um trabalho, na seara espírita, ou, uma seara qualquer, no bem, só consigo extrair, daquela semente, que é a oportunidade, que me foi dada, frutos e flores, se der a ela, atenção, e paciência, constância, no estudo, na prática, na vivência, na disciplina, só consigo extrair, de um livro, que é a semente, que me chega, os frutos, que pode me dar, se der a ele, atenção, e paciência, é por isso, que um espírito amigo, Joana de Angeles, está aqui, nos dizendo, que se atentarmos, para os deveres, para quais são, as demandas, que aquilo, aquela pessoa, aquela circunstância, me trazem, se der a atenção, tempo, e paciência, aquilo, perceberei, as consolações, e compensações, verei, que aquela pessoa, não é tão difícil assim, pelo contrário, ela tem muitas virtudes, ela tem muitas potencialidades, ela tem muitas bênçãos, na forma dos aprendizados, que pode me dar, verei, que aquele trabalho, não é tão difícil assim, não é tão desafiador, não é só algo ruim, verei, as compensações, as consolações, e assim, para tudo mais, e ela conclui, esse parágrafo, dizendo, o fardo, parece mais leve, quando se curva, ou melhor, quando se projeta, a fronte, para o alto, do que quando, se curva a fronte, para a terra, então, quando eu realmente, busco, extrair, o que, vem do alto, das circunstâncias, consigo, mas para isso, é preciso, atenção, e paciência, no dever, bem cumprido, que traz, serenidade a alma, que nos liberta, do estado de tensão, psíquica, porque então, a alma, se harmoniza com o tempo, melhor, com o passar do tempo, isso é tudo, o que precisamos, da matéria, é tudo, o que precisamos, do mundo, de impermanência, aprendermos, a lidar, com a impermanência, e então, tudo estará bem, a fluir, com o rio, das horas, então, estaremos bem, estaremos, harmonizados, como diz lá, a música de Almir Sátre, e Renato Teixeira, mas, há um outro recurso, que é também, muito, importante, para a gente, aprender a lidar, com a ansiedade, com esse corrosivo, da alma, com esse estado, de tensão, que, em nos dividindo, nos traz, angústia, aflição vazia, se converte, nesse espinho, em nossa alma, me recordo aqui, agora, de um outro apóstolo, já citamos, Paulo, que falou, nos acerca, da ansiedade, mas, o outro, seu grande companheiro, também, o outro, grande pilar, do cristianismo, Pedro, também, nos falou, sobre isso, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, Pedro, fala-nos assim, falando, da nossa relação, com Deus, ele diz, lançai, as vossas, ansiedades, sobre ele, porque, ele tem, cuidado, de vós, trazendo, para a nossa, linguagem, hoje, o que Pedro, está dizendo, que, um dos principais, recursos, para mantermos, a serenidade, da nossa alma, e não nos deixarmos, tomar, pela ansiedade, pela preocupação, que nos consome, tempo, energia, oportunidades, é, a nossa relação, de confiança, com o Criador, é, o desenvolvimento, em nosso coração, dessa, muito mais do que uma crença, certeza, de que, há um infinito amor, regendo as nossas vidas, de que, nós não estamos, aqui, ao sabor do vento, pelo contrário, somos, nutridos, amparados, sustentados, e, conduzidos, por aquele, que nos ama, nos ama, como, nem nós mesmos, conseguimos, ainda amar, nos ama, antes, que, conseguíssemos, pensar, antes mesmo, que, começássemos, a devassar, o mistério, da vida, e dele, o Criador, quando se sabe, que há, um tal amor, assim, a reger a nossa vida, tudo se torna, mais suave, aquele problema, que parece, grande demais, diante de um amor, infinito, e da certeza, de que esse amor, nunca nos desampara, se torna, algo, bem mais, suportável, bem mais fácil, de lidar, as perdas, os reveses, as enfermidades, as dificuldades, os medos, as expectativas, quando se, tem essa base, sólida, imutável, eterna, que é o Criador, toda essa mobilidade do mundo, não mais nos assusta, porque aconteça o que acontecer, vem o que vier, suceda o que suceder, Deus, Deus, estará, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, seja qual for a tempestade, aquele que se eleva, acima das nuvens, encontrará, a mesma harmonia, de todo o sempre, é isso que Pedro está dizendo, tem dificuldades na sua vida, tem anseios, tem expectativas, lança isso no Senhor, ou seja, lança isso em Deus, porque na base, segura que Deus nos dá, a fragilidade, que parecíamos ter, não é mais tão frágil assim, porque há no que se apoiar, sempre há, no que se apoiar, sempre há, quem recorrer, por isso, Paulo chegou a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós, o que há a temer, àquele que busca, àquele que, edifica, o seu coração, a sua mente, nas bases, desse amor, o que há a temer, senão, a nós mesmos, ainda a criar, as aflições vazias, lancemos, pois, as aflições, ao Criador, é o medo, da enfermidade, de um outro alguém, de uma pessoa querida, confiemos, nesse amor, porque, entendo a certeza, nesse amor, acontece o que acontecer, sabemos, é a vontade, do Criador, o melhor, para ele, e para mim, medo, de expectativa, quanto ao futuro, no âmbito financeiro, projetemos, essa ansiedade, no Criador, porque, àquele que busca, dizia-nos o Mestre, não lhe faltam, os recursos, de que precisa, para realizar, o que veio realizar, nessa experiência, no mundo, a proposta, portanto, de lançar, essas ansiedades, no Criador, que Pedro nos traz, é a, de estabelecer, o nosso sentimento, a nossa segurança, a nossa paz, sobre essas bases sólidas, sobre a base, mais sólida, que representa, em nossas vidas, a certeza, desse amor, a certeza, do amparo, do Criador, constante, em nossas vidas, esses são, os dois pilares, de uma vida, tão feliz, tão harmoniosa, e pacificada, quanto nos seja possível, no estado, em que estamos, nos recordando, lá, da questão, 922, de O Livro dos Espíritos, os dois pilares, para, a felicidade, a estabilidade, da vida moral, da vida espiritual, que os espíritos, nos dizem, a consciência, tranquila, e a fé, no futuro, o que aqui, Emmanuel, nos trouxe, a paciência, que brota, da consciência, tranquila, pelo dever, bem cumprido, a ciência, da paz, e, por outro lado, a fé, que se estabelece, ou se edifica, nessa relação, de confiança, e de certeza, no Criador, e no seu amor, sobre essas duas bases, a alma, estará, tranquila, estará serena, cada vez mais, fortalecida, para lidar, com quaisquer dificuldades, que a vida lhe traga, com quaisquer desafios, aprendendo, a dar, a semente, de cada momento, a devida atenção, a devida energia, para tirar, os frutos, que a vida nos proporciona, a cada dia, e a cada momento, sem ansiedade, sem excessiva preocupação, planejamento sim, mas, com o dom, da paciência, operosa, da esperança, que age, com a certeza, no futuro, no Criador, com a certeza, de que tudo passa, exceto, esse imenso, esse infinito, amor, a alma, que assim viver, estará bem, tranquila, serena, para seguir adiante, quaisquer que sejam, os desafios, muita luz, e muita paz a todos, fiquem com Deus. amém. amém. amém.